Mãe fala português, mãe fala português, pai fala português. Bem-vindo a bordo do veleiro Winderlust, eu chamo-me João e viajo neste planeta desde há 15 anos atrás e viajo no meu Benetton Cicladas desde 2020, de Espanha, Cabo Verde, as Caraíbas, Panamá... O que é a português de Málaga? Eu quero é gente de português de Málaga, que todos gente português de Málaga, que tem na Kuala Lumpur, na Singapura, na Pinang, na Saramban. Papia Portuguesa de Melaque, na desa nosa lingua pedra do mundo. Aqui, eu vou pensar que Portugal pode fazer mais para defender Portuguesa de Melaque aqui. Quando gente de Portugal, queira ajudar a nos nacionar aqui, euOL expert, eucher, eu acho que ali é từ o educacional e nosa três... obic medidas no volume. Todos os médicos nosa identification do can marca-c constragar, durante Portugal como Nake e Melaque, os médicos nosa 가족 na Portugal. Portuguesa, masbong, não é? Não é? Masbongas, 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 eu gostar. Mas o que o pai que iniciou o setembro é o Padre Corrado. Sim, Padre Alvaro Corrado. É o nome dele, ele também é em Malacca. Eu falo de Portuguesa de Malacca. Gente de Portugal, já bem naquinha, já ubi canos papia. Masbongas, ele falava com nós, eu gosto de papia cristã, mas gosto de falar portuguesa em Malacca. Que é a causa daquilo, agora nós tudo falamos portuguesa em Malacca. Você faz muitas coisas para a comunidade aqui. É bem remarcável o que Sara Frederica de Santa Maria está fazendo. Não só você ensina portuguesa em Malacca cristã, você mantém a comunidade, você também faz dança. O que eu estou fazendo agora é treinando crianças e adultos jovens para fazer a Natividade de Natal em Portuguesa de Malacca. Isso significa que a conversa de tudo vai ser em Portuguesa de Malacca. Eu conheço que meu pai é portuguesa, meu pai é portuguesa, ele é portuguesa. Teterliano de Costa. Às vezes eu segui telenovelas. Porque eu quero compreender a linguagem e procurando o melhor eu aprendi. Nós temos São Pedro. Nós temos Natal. Nós temos Intrúdu. Intrúdu é apenas como carnival. Então, todos os que sempurna. O bela, o bela, o bela, o bela bem nos cantar. Bem presta, bem presta, bem presta, bem nos bala. Da zemintu, eu tebaik canta. Eu tebaik canta, amur te cura. Comprar flores, da bistecu nona. Quase che rosu, tuduo mi gostar. Nós temos cerca de 120 casa de aqui. E todos são católicos. Nós conhecemos o outro. Então, é fácil de viver e cuidar de um outro. Quem está emagre, o que precisa de ajuda, seja, o que podemos fazer para o povo. O bernão, o bernão. O bernão é o bernão. E algumas de vocês têm 99 anos, e algumas de vocês têm 60 anos. O 60 anos será expirado, eu acho, se não me engano, mais 23 anos. Eu acho que isso é o mais importante para as pessoas. Nós estivemos aqui há cerca de 500 anos. Seja a terra que nós estamos em agora e não se perdi a nós, ou se ela não exista, você não vai ver a portuguesa mais. Finalmente, mesmo que nós não temos a terra, ou que temos a terra, se não há pessoas que ensinam ou pegar a portuguesa agora, após mais ou mais, a portuguesa vai morrer. Mas o que o que pode sempre manter se unidade para as pessoas, é a religião. Se você tem uma religião, você pode manter as pessoas se unidade. Outro é a cultura. A cultura que nós temos, não conhece os seus pais, mas o que é cristão. É assim que aprendemos a falar portuguesa. Então, basicamente, a escola não nos ensina nada. Então, esse é outro problema, onde a escola não vai pegar. O que você acha que o governo portuguesa, ou a lusophonia, portuguesa-se, pode fazer para a comunidade portuguesa aqui em Mélacca? Eu acho que, para mim, o meu ponto de vista, nós sabemos que temos portuguesa-se em portuguesa no mundo, Timor-Leste, Macau em China, Brasil, Angola, Angola, tem tantas pessoas que falam portuguesa em São África. Mas, se nós pudermos ter, talvez, não ter um ano, 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 em termos de compartilhamento cultural, e também de compartilhamento de linguagem. E, obviamente, Portugal deve ser o primeiro país. Ou Brasil. Portugal e Brasil. Ok. Porque eles são grandes, eles podem ser o primeiro país para organizar esse, podemos chamar esse festival, um festival de portuguesa e cultura. E nós escolhemos o país. Talvez esse ano, Brasil, próximo ano, Portugal, e talvez, Pimolesi, Malacca, e tudo isso, e tudo isso. E tudo isso. É interessante. Nós somos de descendentes de portuguesa de 1511. Nós estamos aqui agora, nós é realmente de malaysia, mas nós somos portuguesa, descendentes de portuguesa de 1511. Nós ainda estamos falando a tradição portuguesa, a tradição portuguesa, a tradição portuguesa. A tradição portuguesa. Thati, dação Marino, eu sou procurei Dominique, como Marino. Dominique. Dom Marino. тот Marino. eu estou vovindo League, 눈� Z nuclear circle, e muito ele cirurgia. Maliau, Maliau, Tiani, Baliniu, Vira, Vira Wamos, tanto. Nós temos 2,4 balu, mas tem balu de tradicional, branyuk, nós temos balu de tradicional branyuk, como o jogu de malaysia, então, para nós, nós usamos todos os tradicionais, nós usamos todos os tradicionais, guitar, viola, cavernos, ukuleles. Ukelele é de Portugal também? Sim, Ukelele. Ukelele chegou a Hawaii, com portugueses imigrantes, de Madeira, em 19ª, eles voltaram a Hawaii para trabalhar na cana de açúcar. Saber Caen? Futebol, eu só assisti quando Portugal joga, ou quando Ronaldo, se não é Ronaldo, quando Portugal joga... Quando Portugal joga no League, ou no World Cup, normalmente em Portugal, nós teremos uma escração grande. Sim, todo mundo vai sair. Vai trazer instrumentos de música e apoio. T-shirts. T-shirts, tumbas. Então, eles vão todos ir na área de escritura para assistir a escritura. Porque hoje em dia, os cantores, os cantores, quando eles são muito idosos, quando eles vão sair. Agora, eu tenho a maioria dos anos e escritura, 16, 17, 18, 19 anos. Mas uma vez que eles começam a trabalhar ou quando eles vão para a universidade, eles vão sair de Melaka. Um oi? Onde eu? Apenas isso foi até em Malaça. Eu fui um acima-cima de três anos. Mas eu tecumos de acima em 1988 e hoje é o período de 2024. eu ainda posso sobreviver, porque eu reinvento myself, eu faço peixão para viver, então agora eu faço paredes heritais, então, sabe, e como eu disse, basicamente, é para lentamente fazer um ativismo e ensinhar escrituras sobre a cultura, para expor a eles sobre a linguagem, sobre a música, sabe, a legação dos Portugueses em Melanque, tudo que desapareceu, mas a legação dos as pessoas que o Pochigueses deixaram atrás, não pode ser eras, isso é o que você quer dizer, eu sou um testemunha dos Pochigueses, sabe, chegando para Melanque, eu sou um descendente, eu ainda muito orgulho da minha cultura, muito orgulho da minha patrimônio, a legação dos meus pais, eu ainda sabe, eu falo o creio local, eu estou muito orgulho, sabe, que nós temos que cram essa cre metade, uma palavra só em vinagre por 200 anos, o português tem que ter que vou entender um transporteительно portugais, ou seッ, por damp様�를 우리는 portugais, mas na verdade, nunca teilia, não te Services serem são bárbaras, serem uma língua indignada, essa é o primeiro importante que nós não esquecamos, para não perder isso, o que você pensa, do português suppliers pode fazer para ajudar essa comunidade portuguesa portuguesa que você sempre contribui para a história portuguesa mas também o governo, eu acho que o governo deveria fazer isso então se há algumas pessoas que têm investimento eles podem fazer alguns restaurantes com museus eles podem ter também uma biblioteca como um restaurante eles podem criar uma rede de portuguesa 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 tem um dos melhores vinos do mundo portuguesa faz um dos melhores sardins olivo? portuguesa, sim, é um dos melhores olivo portuguesa do pré fauna portuguesa, Showers, Valeo portuguesa 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 portugueso portuguesa São Pedro São Pedro São São Pedro São São Pedro São São Pedro Eles decoram Benedito Rodrigues 50 três Em casa fala português Mãe fala português, pai fala português Aqui para mim, é um pescador A noite trabalha no restaurante Aqui é muito diferente Com Portugal Aqui tem bastante Gente de Malacca, pescador Em vários vários Português aqui, tudo pescador Igual Tem dinheiro Tem gente que não tem dinheiro Muito um pouco Muito diferente Mas muita gente fala português Malacca, não tem que falar português de Portugal Em português fala algo de coco Mas aqui fala algo de lanha Cinco filhos Mas quatro rapazes e uma rabaria Uma fêmea Cinco, quatro machos Mas aqui agora em Malacca É uma coisa muito caro Escola Escola caro Mas aqui uma vez vem Juno Juno 24 Festa de São João Festa de São Antônio Festa de São Pedro Muita gente aqui Festa de São Pedro Muito alegre Mas muita gente Muita gente de tudo urbano Tudo urbano do mundo vem aqui Gente de Portugal Gente de Macau Gente de Singapura Semna que Beara A referência de Natál Gente é alegre A tinta gente Velocir помida Apa que investir? Português de Portugal Mas muito alegrei A lota gente Até mais de 500 anos Janela Nós falamos Janela Eu vou trazer Portugal Ainda ainda conhecemos o primeiro jogo da Europa, da Europa, da Europa, da Europa, da Europa. Nós usamos a flag da Portuguesa, e nós choramos para a Portuguesa. Seja que a Portuguesa ganha ou ganha, não importa. Você sabe quando a Portuguesa ganha a Europa 2016? Nós estamos assistindo aqui com uma escração grande e todo mundo está chorando quando a Portuguesa ganha o primeiro gol. Nós somos muito orgulhosos de Portuguesa e alguns deles estão tomando cerveja. Eles estão tomando cerveja com a Portuguesa. E o que eu quero dizer? Nós somos orgulhosos de portuguesa. Portuguesa, nós temos que agradecer a Ronaldo. Porque Ronaldo é o que traz a Portuguesa. Você quer viver aqui muito, muito gostoso. Você quer ir para Portugal? La Vita, Lisboa, Lisboa... Aqui não tem escola em Portuguesa. Aqui não tem escola em Portuguesa, não tem livro em Portuguesa, não tem nada. Mas quando tem escola em Portuguesa, a família vai escola em Portuguesa. Mas não tem escola em Portuguesa. Então, quando a temporada vem, eles pegam. Então, depende de quanto quanto eles conseguem. Então, quando eles chegam, nós o trocamos. Você o trocamos? No freezer? Sim, nós temos que o trocá-lo. Para toda a temporada? Sim, não para toda a temporada. Depende de quando a próxima temporada vem. Então, quando a próxima temporada vem, nós vamos sair e faz o trocá-lo novamente. Mas que comida é que pedem mais? Aqui, peixe grelhado, picante, muito picante. Um pouco picante, picante, não tem que comer outro. Mas galinha, galinha cozinha, devil's curry chicken. Muito bom, muito bom. Mas muito bom, muito saboroso. Peixe grelhado, muito fresco. Tchau, tchau.